de antropologia, mesmo nenhum lhe disse. É que eu sou um horror para decorar nones. Mas isso não tem um jeito de encontrar os discos? Viver é uma aventura. Por que será que eu sempre tenho esse tipo de serviço? Gosta de almoçar, Don? Dan, eu gosto. Em quem está pensando?